Se é a qualidade que você procura, Palácio das Modas tem. Quer ver? Olha, dê uma olhadinha neste conjunto. Fala pra gente, Sérgio, dessa qualidade, essa preocupação que vocês têm. É, isso é um de príncipe de galho em que todas as listas elas combinam. Olha, a costura, o caimento, é a alfaiataria, tudo forrado. Quer ver? Olha, a gente vai passar ideia de preço aí deste conjunto. Olha o detalhe aqui do cintinho da calça, mais aqui esse detalhe no blazer, totalmente forrado. Aquela costura, aquele caimento por quanto? 149? Olha só, 149 reais, ele facilita o pagamento. E o endereço deles aqui é Rua 12 de Outubro? 665. Aqui na Lapa, telefone? 3644-6915. É só correr.